Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo pessoal seguinte Hoje trago para vocês os buffs e nerfs da atualização 2.4 Esse formato de vídeo é curto, porém dá bastante trabalho Então eu peço que você deixe aquele seu joinha vem glorioso agora no início do vídeo Sério, desce aí, desce aquele seu joinha se for novo no canal Já clique aqui embaixo no botão inscrever-se e ative as notificações Para não perder nenhuma futura novidade relacionada ao Venglory e aqui ao canal Essas informações que serão passadas agora são muito importantes Assim você saberá quais foram as principais mudanças dos heróis Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final Vamos começar pelos buffs Black, esse é mais um caso onde não houve muitas mudanças Apenas a velocidade de ataque foi aumentada De 100 a 111% para 100 a 122% Flicker Todas as mudanças no Flicker nessa atualização foram focadas em suas habilidades futivas Primeiro eu vou falar sobre o seu bônus heroico Agora ele não será finalizado enquanto estiver no mato E se receber dano dos minions da lane não irá encerrar o seu bônus heroico Sua ultimate agora tentará retornar os heróis ao modo futivo Se ainda estiver ativa Essa é uma forma de tentar reduzir a frustração quando o efeito futivo é interrompido involuntariamente Por um ataque básico ou habilidade O tempo para ativação subiu de 1.0 para 1.2 Idris O valor mínimo de cristal e arma foi reduzido de 125 para 120 e a taxa de cristal dos ataques Básicos do caminho de cristal subiu de 90% para 100% Essas mudanças deverão conceder a Idris algumas opções a mais de itens Para que ele possa ativar o seu bônus heroico Além de permitir um dano mais consistente no caminho de cristal Ren A velocidade de movimento base subiu de 3.1 para 3.2 O velhinho aprimorou a bengala Agora pode mancar mais rápido pelo fold Runa O tempo de recarga da primeira habilidade foi reduzido E isso irá ajudá-la a permanecer na luta com mais facilidade Sol A velocidade de ataque por pilha subiu de 15% para 18% A velocidade de ataque do sol sofreu muito na atualização passada Esta mudança deverá trazê-lo de volta Scarf Alguns dragões só querem ver o mundo pegar fogo Que tal conceder mais poder de fogo para nosso dragãozinho favorito do fold O dano de arma base do seu atributo subiu E o dano por segundo do seu bônus heroico também aumentou de 5 para 10 Agora vamos falar dos nefes Quem serão os heróis que se deram mal nessa atualização? Vamos começar pelo maior almão da porra do Vinglore Adagio O bônus do Arcane Fire foi reduzido Essa pequena mudança deixará o Adagio Kelly menos perigoso Fortress Esse é talvez um dos nefes mais aguardados dessa atualização O Fortress estava causando muito dano com suas habilidades E quase sempre estava sendo utilizado como jungle Agora o dano da sua habilidade A e B foram reduzidos E provavelmente ele voltará para sua posição original de suporte Koska Sem dúvida ela foi um dos melhores jungles metas do Vinglore 2.3 E era provável que ela sofresse um nerf nessa atualização E foi exatamente isso que aconteceu A taxa de cristal dos ataques básicos reforçados caiu de 140% para 120% Laira Ela estava sendo muito utilizada para pressionar o início do jogo Pois seus ataques básicos estavam causando bastante dano Para mudar isso o dano do primeiro e segundo projeto do seu ataque básico foi reduzido O barão passou por algumas alterações Mas não considero isso um buff nem um nef O que mudou foi o seguinte Após utilizar o pulo da sua segunda habilidade Ele atacará duas vezes seguidas de forma automática Se você tiver um alvo selecionado Além disso a redução do tempo de recarga diminuiu Sendo assim não foram grandes mudanças Então não vamos colocar ele em nenhuma categoria Nem de buffs e nefes Essas foram as alterações nos heróis da atualização 2.4 Comenta aqui abaixo o que você achou dessas mudanças E qual mudança você achou que ficou faltando aqui Então é isso jovens o vídeo vai ficando por aqui Por favor não se esqueça de avaliar esse vídeo Se você gostou clique aqui no botão do joinha no gostei E se você não gostou também fique a vontade Dê o dislike Afinal essa é uma ferramenta de avaliação e nada além disso Compartilhe esse vídeo com seus amigos Que também jogam Vinglory no grupo da guilda da equipe Para ajudá-los a ficar informados sobre essas novas mudanças E só lembrando que se você for novo aqui no canal Já clica no botão inscrever-se e ativa as notificações Para não perder nenhuma futura novidade As redes sociais do canal estão aqui na descrição E na descrição você também vai encontrar o link Para o nosso grupo lá no Facebook Vem fazer parte você também Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold Tchau